Nas grandes exposições feiras do estado, a Ematerascar leva tecnologias importantes e baratas para o agricultor e também saudáveis para a agricultura familiar. Nessa reportagem você vai ver como extrair os filés do peixe. Atualmente são utilizados novos métodos para o abate de peixes. O objetivo é garantir a qualidade da matéria-prima que será consumida. Os extensionistas da Ematerascar explicam essas novas práticas em eventos voltados aos agricultores e nos centros de treinamento da instituição. Depois da despesca, o procedimento ainda correto para melhorar e bastante a qualidade da matéria-prima, então você usa a depuração. A depuração nada mais é, se nos comparar, as nossas vovó faziam fechar uma galinha que era criada no terreiro, uma galinha caipira, botavam ela na serva por uns dias para ela se limpar. Com o nosso peixe acontece a mesma coisa. Coloca ele, separa o peixe que vai abater e coloca ele num açude de água limpa, corrente, bem exigenada, sem alimentação por um período de entorno ali de uma semana, cinco dias, enfim. Ele exce a atividade abdominal e com certeza isso facilita muito até depois na evisceração, na manipulação dele. A partir da depuração nós temos ainda um processo de, na hora do abate, esse peixe é retirado novamente com rede de arrasto, é colocado numa água gelada. O que vai acontecer? Qual é a função da água fria nesse pescado? O que ele vai melhorar para nós? Primeiro, manter a conservação, porque no momento que o peixe sair do habitat dele, ele começa a deteriorar. Com a velocidade não que isso vai acontecer, vai depender da nossa habilidade de trabalhar ele. Então, ele saindo do açude e da depuração e entrando na água gelada, aí ele já começa a ter uma conservação um tanto melhor. E com a água gelada, o que vai acontecer? O sangue vai acumular nas guierlas e na região da cabeça para uma questão natural evitar ele desligar, ele morrer. Então, quando ele perde os movimentos bruscos, enfim, e começa a ablandear, como a gente diz, é a hora de retirar esse peixe dessa água gelada, então efetuar a sangria ou a degola com a finalidade de eliminar esse sangue da carcaça do pescado. Após a sangria, é iniciado o processo de limpeza do peixe. Inicialmente, são realizados cortes na coluna dorsal e nas nadadeiras, o que facilita a posterior retirada da pele do animal. Com a ajuda de um alicate, a pele é retirada a partir dos locais onde foram realizados os cortes. Depois, é iniciado o processo de filetamento do peixe. Isso aqui para fazer não é nada difícil. O que eu estou fazendo aqui? Cortei renta esses ossos aqui. Se quiser, pode cortar com os ossos da costela junto, não tem problema nenhum. Então, esse corte aqui eu vou fazer ele por cima da costela. Meu peixe é grande, é bom. Tem, provavelmente, tem netos que vão vir almoçar quando eu fazer esse peixe e tal. A criança, geralmente, tem que cuidar o espinho, né? Então, vou fazer esse peixe aqui que tem menos... Vou procurar eliminar o máximo possível do espinho para mim facilitar depois na hora de eu comer. Faz do mesmo jeito, do outro lado. O processo é o mesmo. Após a lavagem dos filets de peixe, o extensionista explica a melhor maneira de consumir o pescado. O ideal é na churrasqueira porque o excesso de gordura que tiver aqui vai drenar lá fora. E a importância de tirar o couro é que no couro tem tudo o que não presta. Tem excesso de gordura, cheiro forte. Por fora do couro da escama tem a mucosa, que é uma defesa natural do peixe para evitar o ataque de micro-organismos e tal, né? Então, só com a retirada do couro você elimina muita coisa. Com todos esses cuidados e com um belo filé de peixe em mãos, é possível saborear uma refeição saudável e de qualidade.